Nesse momento o Jefferson saindo para o julgamento, escoltado por dois agentes. Norma de segurança, né? Provavelmente... Ô Jefferson, você quer falar alguma coisa? Está arrependido? Eu não sei, senhor. Eu sou inocente. Você é inocente? Você não jogou gasolina, não comprou gasolina, não tocou gasolina na tua mulher? Não, né? Na frente dos filhos ainda, né? É, direito seu de ampla defesa, tem direito de mentir, lógico. Mas todas as provas são contundentes quanto o senhor. O senhor tem filmagem do senhor comprando a gasolina, né? E depois a perícia comprovou que não tem nada de explosão do celular. Mas tudo bem. É o direito seu de mentir, é o direito seu de apresentar a sua defesa. Não falar que você é um piromaníaco que queimou a sua mulher na frente dos seus filhos. É o ouvido, ó. Então fecha os teus ouvidos se você não quer ouvir. Porque na cidade que mais maltrata a mulher, quantos anos eu coloquei faixa na frente do fórum e nunca fui omisso de andar violência contra a mulher. Né, Jefferson? Sambista, pagodista, né? Galanzão... Vai, quer dizer alguma coisa pra sociedade alfenense? Tá arrependido da canalice que você praticou? Matasse uma mulher na frente dos seus filhos? É, não é? Quer dizer alguma coisa, sambista? Não quer dizer nada, né? Não tem o que se dizer, né? Vai dizer o quê? Com todas as provas robustas nos autos? É, lamentável. Na cidade em que mais se desrespeita o direito da mulher, onde também autoridades são acusadas, acusadas, não é só o vereador que diz que bateu em mulher, não. Tem mais gente que é autoridade na cidade e que bate em mulher. E nós estamos sabendo. E não vamos nos calar. Não vamos nos calar. O judiciário tem que tomar uma postura firme e ética. Atender os anseios do Ministério Público e, é, punir severamente machos de cozinha que faz churrasquinho da mãe dos seus filhos. É Juquiel, blog do Juquinha, jornalismo social, que não vai se calar. Toda mulher que for violentada nos seus direitos, eu estarei aqui como pai de duas filhas e avô de uma neta. Porque o dia que mexer com a filha minha, aí não vai ter judiciário, não. Aí é eu que farei a justiça. Blog do Juquinha. Acessem lá.